O que é que eu fui, onde a vida me abri a pecada Enquanto qualquer amor de minha goza, os meus braços de chuva E o que é essa idade, o prazer é minha, minha ciência é sua Quando chato eu procurar mais, o que em mim os olhos pelos vestidos d'água E a teada, não me larguem, lá para os teus sonhos descansaram E assim, do teu corpo eu fui chuva, cheia no bonde cinto E assim, do que eu gosto é me chorar De um bom de se rezar de ver Quando a gente está assim Onde a vida e a vida é fechada Enquanto qualquer homem E alcança os meus traços de estudar Do que é estar em paz O que eu gosto de ser minha E assim, certo o ar Quando já não procurava mais Onde em vida só os teus vestidos já E ativar o tranquilo daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim, do que eu gosto é me chorar Chega o bom de se rezar de ver E assim, do que eu gosto é me chorar Chega o bom de se rezar de ver E assim, do que eu gosto é me chorar Chega o bom de se rezar de ver E assim, do que eu gosto é me chorar Chega o bom de se rezar de ver Chega o bom de se rezar de ver Chega o bom de se rezar de ver E assim, do que eu gosto é me chorar Com o coração E o fim de me pegar Nunca mais seria que ela Me se perseguirá Tendo a vida passar Pela janela Eu já não procurava mais Onde que eu saia os negros Se lutar no chute de mar Vim lá pra mim O lado dos negros E os sonhos esforçados E assim Nunca mais o chute de mar Cheio bom de se mudar E assim Nunca mais o chute de mar Cheio bom de se deixar E assim No teu corpo é chuva Cheio bom de se mudar E assim No teu corpo é chuva Cheio bom de se deixar De se deixar De se deixar De se deixar No teu corpo é chuva No teu corpo é chuva De se deixar De se deixar E de se deixar De se deixar De se deixar Obrigado.